Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Project Evo, o melhor jogo de sobrevivência de 2023. Bem, será que esse ano lança, tropa? Se lançar, galera, esse jogo vai ficar no hype aí por muito tempo, né, tropa? Muito tempo mesmo. Por enquanto ainda fica meio complicado, né, galera? Não é todo mundo que tem os códigos de acesso, né, tropa? Esse tipo de coisa. Então são milhares e milhares de pessoas querendo jogar, até desiste do jogo, né, tropa? Acaba voltando pro leste. Pessoas que até eu até vejo esses dias, né, o Platina arrependido porque vendeu a conta do leste. Platina, não se arrependa, Platinovas, que não se arrependa de vender sua conta do leste, porque o leste, ele é bom quando atualiza, tá? Daqui a pouco já enche de hack de novo, enche de bug, aquele tipo de coisa. Enfim, leste sempre vai ser leste. Não é porque o leste é um jogo bom, não. Pra mim, o leste é um dos melhores jogos que já existiu de sobrevivência. Porém, o problema do leste é a empresa, né, tropa? É o dono daquele jogo. É o jogo simplesmente abandonado, né, tropa? Pelos criadores. Não sei agora, né, aparentemente, parece que mudou aí a equipe, né, tropa? Só que a empresa é a mesma, mas a equipe parece que mudou. Então, parece que estão colocando essas pessoas pra começar a trabalhar, né, tropa? Coisa que as outras equipes, com certeza, não faziam. Antiga equipe, se eles trabalhavam, tropa, com certeza trabalhava contra, né, porque não tem lógica, tropa, o jeito que o jogo era, né? Hoje o leste tá um jogo realmente bom de jogar, né, tropa? Só que ainda tem, agora já tem concorrência, né, tropa? Tem o Projetivo, por exemplo, que assim que lançar... Olha aqui, galera, que arma top que eu achei, ó. Que assim que lançar, né, tropa? Vai ser um dos melhores jogos de sobrevivência aí de 2023, né, galera? Lançamento. Temos também, né, tropa? Outro jogo de sobrevivência também, que vai ficar no raio também, concorrente aí com o Projetivo, né, tropa? Que é o Retract Survival, né? Agora acho que mudou o nome, né, tropa? Se não me engano, é Disarraia, né? Disarraia, alguma coisa assim. Disarraia, eu não sei, tropa, é um nome parecido desse daí. Mudou o nome agora, que é o famoso aí, Daysimobile, né, tropa? É literalmente o Daysimobile mesmo, galera. Temos também o outro, que é o, literalmente aí também, o Rush Mobile. Bem, é isso mesmo, o Oxxo de Survival, tropa. É um outro jogo também que tá atualizando bastante, tá começando aí. Agora colocaram coisa pra vender também no jogo, pra arrecadar grana, né, bem? Pra quê? Pra começar a evoluir mais esse jogo, né, tropa? Porque o Oxxo de Survival também já tem bastante tempo que tá no mercado. E porém tá como o Projetivo, né, tropa? Só que eles, em vez de eles recolher o jogo, arrumar as coisas pra depois lançar o beta, o alpha, assim como o Projetivo tá fazendo. O Oxxo, eles lançaram o jogo e deixaram lá, tropa, aberto. E foram consertando conforme os jogadores vão reportando as coisas ali. Então eles deixaram direto, né, tropa? Não recolheram o jogo, assim como o Projetivo fez. Temos outro jogo também que é o Seven Day, né, tropa? Seven Day Survival, que é outro jogo também que tá pra lançar esse ano, 2023. Agora, não sei se lança ainda esse ano, né, tropa? Mas esse ano agora a gente já vai começar a ver algumas plays por aí. É, teste de alpha, beta, alguma coisa assim. A gente já vai ver bastante coisa de vários jogos, tropa. Falando nisso, eu tenho que fazer um vídeo pra vocês, né, tropa? Dos novos jogos de sobrevivência pra 2023, né, galera? A expectativa, tropa. E falar a verdade pra vocês, galera, a expectativa vai suprir muita gente, tropa. Porque é jogo mobile, né, tropa? Tem muita gente que, ah, o jogo de sobrevivência, o melhor que tem é jogo de computador, jogo de PC. Isso vai muito de cada um, né, tropa? Eu tenho um computador muito top que eu mandei montar só pra jogar mesmo. E o computador tá simplesmente abandonado, tropa. Seu computador tá lá parado. Vou começar a reutilizar de novo agora porque eu vou começar a fazer live pra vocês, né, tropa? Vou reativar o canal de lives lá. Mas, por mim, tropa, o computador eu gastei caro, tropa. Foi muito caro mesmo poder fazer esse computador, mandar montar, né, esse computador gamer. E acaba que ficando lá abandonado, tropa. Porque o legal, tropa, é você jogar no mobile, né, galera, no celular. Que é o que tá em hybrid, né, tropa? É uma coisa legal, muito top. Coisa que eu... Antigamente, tropa... Eu falo antigamente porque já tem um tempo, né, tropa? Eu lembro quando lançou o primeiro celular, galera. Eu achava muito incrível, tropa. Muito incrível mesmo. Quando eu escutei pela primeira vez, tropa, um celular tocando música. Que era rádio, na verdade. Só que eu achava um absurdo, tropa. Ficava pensando, caramba, como é que colocaram uma caixinha de som dentro do celular? Eu não sabia que tinha esse negócio de rádio, essas coisas, né, tropa? Não fazia nem ideia como é que funcionava o celular. E de uma hora pra outra, do nada, tropa. Oxe, buguei. Latine! Tranquei pro lado de fora, agora lascou. Ou pro lado de dentro. Será que eu consigo sair daqui? Não, acho que eu tô pro lado de fora, tropa. Ah, saí, ó, boa. Desbugou, cadê meu cavalo? Ah, tá aqui fora. Então, tropa, pouquíssimo tempo depois, galera, já lançaram aí o celular digital, bem. Aquela que tem uma tela, tropa. Não tinha botão na frente do celular, o trem mais esquisito do mundo. Pra mim aqui lá foi um absurdo, galera. Foi um avanço, assim, tecnológico muito absurdo, tropa. Pra quem era das antigas aí, lembra... Não sei como é que foi pra você, Guilherme, mas pra mim foi um impacto muito grande, tropa. Eu sempre fui vidrado nesse negócio de tecnologia, celulares, aparelho, né, tropa? Essas coisas assim, computadores. Eu sempre fiquei na minha cabeça, caramba, como é que a pessoa teve inteligência de inventar essas coisas, galera. Por exemplo, o satélite, né, tropa? É uma tecnologia muito legal, né, galera? É muito avançada, muito top mesmo. Só que o que me deixa mais pensativo, galera, não é a tecnologia em si. É a cabeça da pessoa que inventou aquilo lá. Tipo assim, o cara tá de boa num canto, num lugar, do nada. O cara fala, ah, vou inventar um satélite. Sei lá, tropa. É a inteligência da pessoa de inventar aquele tipo de tecnologia, né, tropa? Da onde saiu aquela ideia dele. E foi assim com os celulares, né, tropa? Eu lembro daqueles Motorola, né, os tijolão. O famoso tijolão, né, bem? Aquele pedreiro ia fazer uma casa. Não, tem um tijolão aí, bem? Pega aqui o tijolão aí e construiu a casa com o tijolão, né? Ia bater prego, alguma coisa. Pegava o celular pra bater. Não era nem martelo, né, bem? Esses guardinhas lá aqui, tropa. Esses guardinhas é meio complicado. Você tem que dar um tiro e correr. E se fazer isso daqui, eu lembro muito do... PUBG, né, tropa? O PUBG é um jogo Battle Royale, né, tropa? Tem muita gente que gosta, né, prefere jogo Battle Royale, tipo Free Fire, esses jogos assim, né? Eu gostava também, galera, no caso do Free Fire. Só que depois acaba ficando sem graça, galera. Eu, na verdade, não conhecia jogo de sobrevivência de celular, né, tropa? O único jogo que eu tinha jogado de sobrevivência era no computador, que era... Não sei bem, não lembro o nome, tropa. Mas, enfim, era um jogo de computador, né, galera? E aí, depois, começou o jogo de celular, Free Fire, na época. E aí, depois, já lançou aí esse Last Slime, né, tropa? E aí, comecei a jogar pela primeira vez no celular, tropa. O jogo de sobrevivência, que é uma coisa que eu acho muito legal, muito top mesmo. É uma coisa divertida, né, galera? Não é uma coisa repetitiva que você fica fazendo ali. Você tem que sobrevivência em cima de outros jogadores. Enfim, tropa, é uma competição de sobrevivência. É uma coisa realmente muito legal, galera. Então, eu acabei me apaixonando por jogos de sobrevivência, né, de celular, né, tropa? O jogo de sobrevivência de computador já não é a mesma coisa, não é a mesma pegada, né? Porém, como eu falei pra você, tropa, gosto é gosto. Bom, tava indo pra barra, galera, começou a cair um drop aqui. Eu esperei vir correndo aqui de novo pra pegar o drop. Olha o tanto de zumbi que tem aqui, galera. Não sei, galera, na minha opinião, eu não precisava tanto zumbi assim, tropa. O negócio é colocar um... Galera, metade desse zumbi aqui, metade deles, e aumentar um pouquinho mais a agressividade dele, tropa. Opa, veio de lute bom, ó. Aumenta um pouquinho mais a agressividade do zumbi pra ficar difícil, e diminui um pouco a quantidade de zumbi, galera. Porque, imagina isso daqui, um celular fraco, tropa. Isso daqui deve pesar pra caramba, galera. Vou aproveitar que eu acho que já resetou de novo a sala de cartão, tropa. Ai, fecha, fecha a portinha, fecha. Filha da mãe, desgramar, ainda conseguiu entrar aqui. Toma, toma na testa. Eu tô de bastão ainda por cima, tem que achar... Um facão de steel, tropa. Um facão usado só nesses bichos aí que é mais fraco, ó. Um facão usado só, você já mata. Beleza. Olha, eu já comecei a juntar a lute, né, tropa? Olha, morreu com a bosta, morreu com a bosta. Morre logo, pelo amor de Deus. Ai, lascou. Entrou. Esse aqui vai na 12 mesmo. Na testa. Ué. Meu Deus, galera, eu tô muito ruim de mira. Tô trocando o HUD, tropa, por causa do Lash. Não quer jogar dois jogos de sobrevivência ao mesmo tempo, Ben? Tá aí, agora tome. Bom, falando nisso também, galera. Tem muita gente, antes, né, tropa, de eu fazer isso daí, tinha muito platinho. Falava, alfa, posta vídeo dos dois jogos, alfa. Um de manhã, posta de um jogo. De tarde, posta de outro jogo. Pra não ficar muito repetitivo, né. Aí eu ficava pensando, mas platinho, não tem como platinho. Eu tenho que ficar num servidor aí. Eu tenho que focar num servidor pra poder ganhar. E aí, como é que eu vou focar em dois jogos? Em dois servidores e dois jogos diferentes, né, tropa? Meio complicado, não tem como. Porque se você foca no servidor de um jogo, como é que você vai focar no servidor do outro jogo, né, tropa? Porque você vai ter que sair do servidor. Se você sair do servidor pra poder entrar no outro jogo, você já tá desfocando automaticamente. Só que isso, na verdade, é o que eu parei pra pensar, que era só uma desculpa que eu tava arrumando, né, Ben? O que eu fiz? Parei de arrumar desculpa e comecei a arrumar uma solução, tropa. Eu vou jogar os dois jogos ao mesmo tempo. Chega de arrumar desculpa. Eu vou arrumar uma solução, Ben. Eu tenho que jogar os dois jogos ao mesmo tempo? Tenho. Isso é um problema pra mim? É. Então vamos arrumar uma solução. Chega de ficar reclamando, né, Ben? Porque quem reclama é que não tem o que fazer, né, tropa? Chega de reclamar. Quem quer alguma coisa tem que correr atrás. Não tem que ficar esperando acontecer, não. Porque eu já falei, né, tropa? A única coisa que cai do céu, Ben, é bosta de passarinho ou bomba, né, Ben? Ah, bamba! Dá aqui e explode, viu? Cuidando se o Splat não vai me dar counter-ride aqui. Porque se vir dar counter-ride no alfa, já sabe, tropa. Já que eu tô com uma arminha aqui, até mais ou menos, viu? Não é fuzil nem nada não, mas já tá uma arma boa, já. Oxe, morreu na bomba, coitado. Ih, Platina. Será que ele logou na hora, tropa? Ah, não. Acho que a última bomba sempre explode. E se o cara tiver perto, atrás da porta, a última bomba, quando vai explodir a porta, explode a porta e mata o cara atrás. Se o cara foi me raidar, eu tava atrás da porta, esperando o cara raidar pra não poder matar o cara. Só que daí a bomba explodiu, quebrou a porta e me matou. Beleza? Ó, passou um Platina correndo de moto aqui, tropa. Com uma auto-barulhenta. E sai cortando o giro ainda. Provavelmente pra avisar a mulher, né? Quer dizer, pra avisar o amante, né? Ah, meu filho, sai daí que eu tô chegando, viu? Tá escutando barulho da minha moto aqui, ó. É pra um aviso, viu? Sai de casa que eu tô chegando, Ben. Platina. Oh, boizão, Ben. Finos, senhores. Finos, senhores. Ó, o Gabinelsso, boa. Nossa, mas o Platina também deu uma volta aqui na base do Port, meu Deus. Nossa, um Ember só, tropa. Olha isso. Prejuízo desgramado. Prejuízo não, né? Pelo menos eu tirei ele daqui. É uma coisa que eles têm que fazer, tropa. É whippar a base no projectivo. Galera, eles têm que fazer isso. Não tem jeito. Tem que ter um negócio de whippar a base. Galera, se não whippar a base, não tem graça. É a mesma coisa do Rush, né, tropa? Você raida, 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 raida e o whippar a base. Não tem lógica, galera. Não tem cabimento no trem desse. Não tem, sei lá, não tem graça. O legal é você raidar a base, whippar. Fazer a base sumir. Virar farelo, né, Ben? Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui, tá bom? Já se inscreve no canal se você não é inscrito. Deixa seu like. Valeu e fui!